Esse é um dos mitos mais ouvidos, eu acho, assim, e não, não, não vai aprender melhor com o professor nativo, também não vai aprender pior. A grande questão do ensino do inglês é você trabalhar com um profissional que saiba o que está fazendo. Ser nativo ou não ser nativo não vai determinar a qualidade do seu aprendizado. É muito comum a gente ouvir que um professor nativo é melhor porque ele fala inglês melhor ou tem conhecimento maior de vocabulário, mas um professor que aprendeu inglês como língua estrangeira consegue também entender muito mais o que você está passando, as dificuldades que você tem, consegue transmitir estratégias e dicas para você aprender melhor. O que importa é que o professor tenha um bom nível de proficiência, que ele entenda realmente de didática, que ele tenha os métodos e as abordagens necessários para que você possa aprender bem. Agora, onde ele nasceu, o passaporte dele, isso daí não determina a qualidade do ensino, não. Então, vamos lá. Então, vamos lá.